Música Atenção padres, atenção pastores, olha a barbaridade Clínicas de dependentes químicos, comunidades terapêuticas Não poderão mais falar sobre religião O CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas Órgão vinculado ao Ministério da Justiça Do governo da presidente Dilma Não quer, ela que não quer As comunidades estão proibidas de incluir religião Na recuperação de dependentes químicos E a Constituição Brasileira diz que eu posso confessar minha fé E falar sobre ela onde eu quiser Aliás, eu tenho 35 anos que tiro drogado da rua E eu só conheço o remédio Lá, nós recuperamos 85% dos que passam por lá Sabe por que, senador Pimentel? Porque o remédio dá certo, Brasil Eu vou falar qual é o remédio O remédio é Deus de manhã, Jesus meio-dia e Espírito Santo de noite Agora o seu Maximiano, diretor do CONAD Tá dizendo que a presidente Dilma Vai editar uma portaria pra eu, Magno Malta Nunca mais poder falar de Jesus Ah, me respeita, rapaz Eu não conheço ninguém que o governo Dilma recuperou Eu não conheço ninguém que o SUS recuperou Eu conheço milhões, milhares nesse país Que foram recuperados pela fé Pela bregação do Evangelho Que chegaram lixo Chegaram destruídos Acabados Desdentados Doentes Desmoralizados Desacreditados E mais do que liberto das drogas Eu vou tomar a liberdade de dizer uma coisa Que essa gente se ofende Mas que nós gostamos Saíram de lá Lavados No sangue de Jesus E mais do que liber randomly Eu vivo Amor Em E Exacto Eu Obrigado.